Salve, salve, meus amigos de todos do Brasil. Hoje, domingo, eu vim numa igreja especial. Estou passando o dia aqui nessa cidade maravilhosa. E eu estava na igreja analisando, pedindo a Deus para todos os brasileiros, que essa é uma semana muito importante, porque é uma semana decisiva para todos os eleitores desse país escolher seus novos comandantes. E isso é muito importante e muito gratificante. Eu tenho orgulho de votar. Você também tem que ter orgulho de votar, porque é um dos poucos momentos na vida que a gente pode participar nesse país. E dentro de uma urna, nós somos todos iguais. O meu voto tem o mesmo valor do que qualquer cidadão até do presidente da República. Então não perca essa oportunidade de votar. Não é ajudar um amigo, não é negociar voto. O eleitor que negocia seu voto, seja por que for, ele é corrupto. Por que ele se tornou corrupto antes de eleger um corrupto? Vamos pensar nisso. Vamos pensar na nova geração, num país. Você que critica tantos políticos de sua cidade, tira eles agora do poder. Muda. Se ele está bom, tudo bem. Mas se não está, se tem corrupção, se tem reclamação, se você não recebeu, não viu benefício para a cidade, muda através do voto. Essa é uma oportunidade. Eleva seus pensamentos à cruz, que é o sustentáculo de nossa fé, que neste domingo que vem agora, você possa realmente receber o Espírito Santo, e iluminar, invoca para que você vote certo, para que você exerça a sua cidadania e mostra realmente que você é brasileiro, votando bem para a felicidade de todas as cidades. O que é isso?